Salve, salve galera! Salve, salve meus irmãos da Capoeiragem! Um abraço aqui do Mestre Tatu, da cidade de Formiga, Minas Gerais. Espero que todo mundo esteja bem. Beleza? Simbora de música aí, né? Compus uma música pra Capoeira. O nome da música é A Capoeira é de quem treina. Beleza? Simbora comigo nessa levada aí. Axé! Bora! A Capoeira, ela é de quem treina. A Capoeira, ela é de quem treina. Onde a deia o saldo do Mestre tinha mar. Ela já escolhe um camarada. A Capoeira, ela é de quem treina. A Capoeira, ela é de quem treina. Onde a deia o saldo do Mestre tinha mar. Ela já escolhe um camarada. Eu comentei e não perdi a esperança. E um dia eu vou deixar lá. A Capoeira entrou em minha vida. E hoje eu não consigo mais parar. Porque a Capoeira, ela é de quem treina. A Capoeira, ela é de quem treina. Onde a deia o saldo do Mestre tinha mar.